Por pedido popular, segue um guia de Guild Wars 2. 10 informações importantes para novos jogadores de Guild Wars 2. É, eu sei, o título acabou meio gigante. Número 1, servidor. Todos nós que já jogamos jogos online sabemos que a primeira coisa que é feita ao criar uma conta é escolher o servidor onde jogaremos. Onde já começa limitando a gente porque geralmente só podemos jogar com as pessoas que estão no mesmo servidor que nós estamos. Pois é, meus amigos. Em Guild Wars 2 você tem que escolher um servidor, sim. Porém, seu servidor só serve para determinar uma coisa. Em que time você vai jogar no modo competitivo chamado WVW, ou World vs. World. Que numa adaptação local ficaria como servidor contra servidor. Guild Wars 2 utiliza um recurso chamado Mega Servidor. Onde todos os personagens de todos os servidores podem interagir entre si quando estiverem jogando o modo PvE. Que significaria o jogador vs. ambiente. Ou seja, se você e seu melhor amigo estiverem em servidores diferentes, vocês ainda assim poderão se encontrar em todos os mapas do modo cooperativo do jogo. Vocês só não conseguirão jogar como aliados no modo WVW como dito anteriormente. Vale notar que para contas gratuitas, isso ainda é mais enfatizado, pois o modo WVW só é liberado quando seu primeiro personagem de conta gratuita atingir o nível 60. A exceção da regra do Mega Servidor é que nós temos duas regiões de servidores. Elas são Américas e Europa. Os servidores das Américas não conversam com os servidores da Europa. Ou seja, a maioria dos brasileiros escolhem algum servidor das Américas para jogar, pois além desses servidores estarem mais perto de onde a gente mora, a maior parte dos jogadores jogam em algum servidor das Américas. Quando uma conta é criada, você consegue identificar de qual região cada servidor é como mostrado na tela. Ou você pode selecionar essa caixa para o jogo mostrar apenas uma das duas regiões ou as duas regiões ao mesmo tempo. Número 2. Raças e áreas iniciais. Você poderá escolher jogar com cinco raças. Elas são Humano, Norn, Silvari, Azura e Tchar. Cada raça tem uma cidade temática e uma área inicial para os personagens com mapas de nível baixo e posteriormente outros mapas com níveis mais altos. Você vai aprendendo mais sobre a sua raça a cada quest que você completar na sua área inicial e pela história de seu personagem, que dependendo das escolhas que você fizer, sairá bem diferente da história de um personagem de um amigo seu, por exemplo. Vale lembrar que se você tiver uma conta gratuita do jogo, seu personagem estará trancado na área inicial do jogo até esse primeiro personagem seu atingir o nível 10. O que não irá demorar muito graças a quantidade de jogadores populando essas áreas de nível baixo para fazer eventos dinâmicos. Número 3. Inventário e Salvage Kits Seu inventário e Salvage Kits são as coisas mais importantes para você aprender se você é um novo jogador. Em Guild Wars 2 existe uma grande variedade de bolsas que podem ser compradas com NPCs pelos mapas para aumentar a quantidade de itens que você pode pôr em seu inventário. Por exemplo, você começa o jogo com 20 slots de inventário e outros 4 espaços de bolsas vazios para colocar outras bolsas se você tiver uma conta paga. Esse número diminui para 3 espaços de bolsas vazias se você tiver uma conta gratuita. É aconselhável sempre aumentar a sua quantidade de bolsas para o máximo que conseguir carregar. Por exemplo, desde o nível 1 você consegue achar bolsas que adicionam 4 ou 5 slots simplesmente conversando com NPCs que tem o símbolo de trader e comprar essas bolsas com ele. E com o passar do tempo e níveis você ganhará mais gold e assim conseguirá comprar bolsas melhores. No caso do Salvage Kits, você tem alguns tipos básicos. Esses são Crude Salvage Kit, Basic Salvage Kit, Fine Salvage Kit, Journeyman Salvage Kit e Master Salvage Kit. Existem outros tipos de Salvage Kit, mas esses são os principais. Esses kits servem para quebrar os seus itens e seus componentes. Por exemplo, se você tem uma marreta de ferro, um kit quebraria essa arma que não te serve para mais nada ou que vende por um preço muito baixo e te daria o componente feito para criá-la. Nesse caso seria o ferro. Você pode utilizar a função Salvage All para reciclar as armas e armaduras em seus componentes e depois guardá-los em seu banco de armazenamento para um uso posterior ou para esvaziar seu inventário mais rápido utilizando a opção Deposit All Materials como mostrada na tela. A diferença entre esses Salvage Kits é que quando melhor o Salvage Kit, maior a sua chance de resgatar o material da arma ou equipamento reciclado. Número 4, Raridade de Itens Como qualquer outro jogo de RPG, Guild Wars 2 também tem armas e equipamentos com raridades diferentes. Elas são Branca Básica Raridade normal Azul Bom, melhor que a branca Verde Obra-prima, melhor que a azul Amarela Rara, melhor que a verde Laranja Exótica, melhor que a amarela Rosa Ascensionada ou Ascended Melhor que a laranja E a melhor de todas Roxa Lendária Que é a mais difícil de conseguir Vale lembrar que a diferença entre as armas e armaduras de qualidade Ascensionada ou Ascended e Lendária são As lendárias você consegue trocar os stats delas livremente, enquanto as ascensionadas você precisa gastar mais alguns itens para trocar os stats. Sem precisar comentar que a lendária tem uma skin mais bonita e com mais efeitos. Os equipamentos e armas de qualidade lendária e ascensionada contém a mesma quantidade de stats. Em Guild Wars 2 você não precisa ter um equipamento lendário para atingir o pico da sua build. Basta usar os ascensionados que são bem mais fáceis de conseguir. E provém a mesma quantidade de stats de um equipamento lendário. O equipamento lendário no jogo geralmente é feito puramente pela skin. Número 5. Experiência Praticamente tudo o que você faz no jogo te dá XP. Reviver um NPC, matar um mob, completar uma quest, liberar uma área nova, destravar um ponto de teleporte, completar uma área 100%, fazer sua história pessoal, forjar alguma coisa, entre outros. Praticamente tudo o que você faz no PvE te dá XP. E eu ainda irei fazer um vídeo com dicas de como passar o primeiro personagem utilizando todos esses métodos de maneira eficiente. Número 6. Starter Maps mais populosos Se você estiver perdido e não sabe por onde começar, faça um personagem humano. Pois como os humanos são uma raça comum, seja qual for o MMO que você jogue, os jogadores novos tendem a escolher a raça humana. Então os mapas iniciais dos humanos geralmente são melhores populados do que os mapas de outras raças. Número 7. Guildas Assim como vários outros MMOs, Guild Wars 2 também conta com guildas que fornecem outro modo cooperativo de jogabilidade, destravando missões e até mesmo um salão de guilda personalizável para você e seus amigos de guilda decorarem juntos. Caso esteja aprendendo a jogar o jogo sozinho, procurar uma guilda como a nossa que tem o objetivo de ajudar novos jogadores não é uma ideia ruim. Assim você sempre pode tirar as dúvidas que tiver com algum jogador veterano que faz parte da guilda. Caso tenha interesse em se juntar a nossa guilda, a Brazilian Folk, basta clicar no link da descrição e preencher o formulário que lhe enviaremos o convite assim que possível. Número 8. Jogue naturalmente e ao seu passo Destrave todos os mapas que estiver perto jogando naturalmente, e com o passar do tempo você destravará e até completará esses mapas. Se for sua primeira vez jogando, foque em sua diversão e não em upar seu personagem rapidamente. Guilda Wars 2 não conta com um sistema de montaria, e sim um sistema de teleporte que te leva a vários lugares rapidamente. Destravando esses pontos de teleporte pelos vários mapas de Guilda Wars 2, te deixará voltar ao mapa mais facilmente, apenas teleportando seu personagem para aquele local que você já destravou. Número 9. Experiência gratuita Você não precisa pagar para jogar o jogo. Isso pode até parecer mentira, mas eu conheço gente que não pagou nada até hoje para jogar esse jogo. É claro que tem diferença entre uma conta gratuita e uma conta paga. A mais gritante, sendo que a conta gratuita não consegue acessar os mapas da expansão. Porém, citando o PvE e como você pode equipar o seu personagem, você pode conseguir armas e equipamentos com stats lendários e ascensionados, jogando numa conta gratuita normalmente. A diferença é quais skins você conseguirá destravar, pois algumas são exclusivas para os mapas da expansão. Você também pode trocar o seu gold farmando no jogo por gems, que geralmente são compradas com dinheiro real. Trocando o seu gold por gems, você tem o direito de comprar algumas skins melhores e contratar serviços como Captain's Airship, que é um local onde tem tudo o que o seu personagem precisa. Número 10. Não existe Kill Steel Não existe Kill Steel ou personagem de nível superior para estragar sua farra. Guild Wars 2 foca muito na cooperatividade e não existe Kill Steel e loot visível. Cada pessoa droga um loot pessoal e aleatório que só pode ser coletado pelo jogador que droppou. Você também pode ver personagens com skins mais bonitas e que certamente estão num nível muito maior do que o seu. Porém, o sistema de nível efetivo impede que personagens de nível máximo entrem em um mapa de nível 10 com a força de um personagem de nível 80. Ao entrar em uma instância abaixo do nível do seu personagem, o nível do seu personagem será ajustado automaticamente para o nível máximo daquele local do mapa. É importante também lembrar que o loot e a XP que você recebe em mapas de nível abaixo do seu personagem são automaticamente escaladas para o nível verdadeiro do seu personagem. Um exemplo, um personagem de nível 1 pode ganhar 10 de XP ao matar um inimigo de nível 1, enquanto um personagem de nível 80 matando aquele mesmo inimigo de nível 1 ganhará muito mais XP, pois ela será ajustada para o nível do seu personagem. Agora que você já sabe dessas 10 coisas, aproveita e deixe seu like favorito porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Compartilhe também esse vídeo com seu amigo que está interessado no jogo. Eu agradeço também a galera que sempre aparece nas nossas transmissões ao vivo nos finais de semana. Você também está convidado. Eu sou Auron e te aguardo em Tyria. Você também está convidado.